Os próximos acusados de participação e incitação aos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro serão julgados no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes estuda e inclui de 4 a 10 casos para análise do plenário nos próximos dias. No plenário virtual, os votos são coletados por escrito e, portanto, não há sujentação oral nem dos ministros nem dos advogados os réus. Que nos primeiros julgamentos viralizaram por gafes e pronunciamentos negacionistas e politizados. Segundo pessoas que atuam junto ao gabinete do ministro, Moraes entende que as principais teses jurídicas foram exaustivamente discutidas na análise dos primeiros três casos dos réus do 8 de janeiro em dois dias de julgamento no plenário. A avaliação é a de que, após o debate, aberto sobre as principais nuances, o ataque, suas intenções e viabilidade e as consequências, cabe agora apenas a análise individual de cada prova que pesa contra os réus. Estão na fila de julgamentos e a consequente dosimetria, que é o tamanho de cada pena. Estão na fila de julgamentos e a consequência dos Reus.